Vamos falar de carnaval agora em Corumbá. Hoje é dia de muito luxo e glamour, sabe por quê? Porque tem concurso de fantasias por lá. A dupla que vai acompanhar tudo, Raul Araújo e Valdeir Pereira, chega ao vivo aqui com a gente. Boa noite pra vocês. É isso, boa noite pra você e pro pessoal de casa também. Mais uma noite de cobertura do carnaval aqui de Corumbá. Hoje o concurso de fantasias, esse concurso tradicional aqui na cidade, dividido em quatro categorias, são elas Originaridade, Luxo Feminino, Masculino e Luxo Especial. Concurso com essas quatro categorias em disputa, são 22 concorrentes. Lá no ginásio corumbainse está tudo pronto, já as mesas, a passarela também, mas aqui atrás o pessoal está trabalhando, viu? Aqui são algumas das fantasias, tem gente trabalhando ainda, fazendo os últimos ajustes pro concurso de daqui a pouco. A premiação aos vencedores de cada categoria é a seguinte, o primeiro lugar de cada categoria recebe 5 mil reais, o segundo lugar ganha 4 mil reais e o terceiro lugar leva 3 mil reais cada um. Será entregue também o prêmio de participação no desfile de fantasias de 5 mil reais para cada um dos quatro carnavalescos e que receberem a honraria daqui a pouco aqui no ginásio corumbainse quase tudo pronto. E está bonito por lá, né? O carnaval de Corumbá, como sempre, chamando a atenção. E aí, gente, a polícia e a rodovia...